Opa de senador Canedo e mais uma madrugada de desespero, de espera para a família do seu Deusimar Nonato dos Santos de 52 anos. Um homem sempre trabalhador, era vigilante noturno, mas ele já está aqui há três dias esperando uma vaga, porque ele teve derrame cerebral e paralisou toda a parte esquerda do corpo e já não consegue mais se mexer. A família não sabe o que fazer e espera a todo momento uma notícia, a vaga para um hospital que possa atender esse homem. A gente entrou em contato com o hospital, o hospital já entrou em contato com todos que eles podiam, só que eles falam que não tem vaga. Mas não tem vaga em senador Canedo ou não tem vaga em toda a região metropolitana? Não tem vaga em toda a região metropolitana. E se o seu marido não conseguia a vaga, o que os médicos falaram? Bom, o que eles alegam é que o caso dele pode vir a piorar, né? Por ter vindo ser algo na cabeça, né? Então, de imediato, eu deveria conseguir essa vaga. Eu peço, por favor, que ajudem, porque ele é meu esposo e é muito difícil ver ele nessa situação. E a gente precisa muito dessa vaga, por favor, que possam ajudar a gente, porque a gente não tem ninguém que possa nos estar cedendo essa vaga. Não tem outra coisa a recorrer, a não ser recorrer a vocês. E aí Tchau.